Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários desse poder. Senhor presidente, o que me traz hoje a esta tribuna é para falar do grande encontro do UPR na cidade de Santo Inês. Um encontro muito organizado, onde eu quero aqui parabenizar toda a equipe que estiveram naquela cidade organizando esse evento. Parabenizar o deputado estadual Josimado Maranhãozinho, sua esposa Detinha. Agradecer pela presença que houve ali naquele evento do deputado federal José Rocha, que é o líder da Câmara, é o líder do UPR na Câmara Federal. Agradecer a presença de Hélio Soares, do ex-prefeito de Miranda do Norte, Júnior Lourenço. Agradecer a presença de todos os prefeitos que estiveram naquele movimento, como também do governador Flávio Dino, que nos prestigiou com a sua presença, como também o presidente interino desta casa, o deputado Otelino, que também fez presença e viu o prestígio do UPR no estado do Maranhão, como também todos os prefeitos, em nome do prefeito Fred Maia, que esteve presente no evento, nos honrando, nos prestigiando com os vereadores de Trisidela do Vale. Prefeito esse que vem empenhando um grande trabalho em Trisidela do Vale, até mesmo no momento desse de crise. Quero também agradecer a presença da deputada Francisca Primo, que esteve no evento, a prefeita Eudina Costa, que também levou seus vereadores, o seu esposo Totota, todos ali prestigiando esse evento maravilhoso, um evento que o UPR realmente mostrou para que veio no estado do Maranhão, e o crescimento e o fortalecimento do UPR. Quero aqui agradecer os vereadores de Vitória do Mearim, as lideranças de Arari, Lima Campos, Perito Oró, Bernardo Mearim, Igarapé Grande, em nome do prefeito Breado e do seu filho Bruno Galvão, de Esperantinópolis, de São Raimundo do Cabezerra, que ali o vereador Gordinho organizou uma grande comitiva, em Esperantinópolis pelo vereador Lula, Natália e Carlos Barroso, em Bernardo do Mearim pela prefeita, como já foi dito aqui, também as comitivas de Arari pelo César, as comitivas de Vitória do Mearim pelo vereador, presidente da Câmara, Cristiano, Mauro Zan e outros vereadores que estiveram lá, a comitiva de Timbiras pela pessoa do Juscelino, a comitiva de Peritoral pela Ana do Chico Branco, as comitivas todas presentes de Morros pela pessoa do Paraíba, que realmente nos prestigiaram naquele evento maravilhoso. Senhor presidente, eu fiquei muito feliz, fiquei feliz porque realmente o reconhecimento do UPR está ecoando em todo o Estado do Maranhão. E ali naquele movimento, eu, o deputado Josemar Maranhãozinho, presidente do Estado do Auro Partido, eu como vice-presidente do Estado do Auro Partido, me orgulho de fazer parte desse partido tão grandioso no Estado do Maranhão. Eu vejo, senhor presidente, o UPR pela sua mobilização, todo aquele povo, mais de 5 mil pessoas ali presentes naquele encontro. E a gente fica observando que o trabalho dos deputados, dos representantes do UPR no Estado do Maranhão está valendo a pena. Valendo a pena pelo esse reconhecimento. E eu fico satisfeito de ver realmente toda a classe política empenhada para que a gente possa fazer uma boa política no Estado do Maranhão. Eu fico mais feliz ainda, quando eu chego naquele evento, vejo ali pessoas, pessoas de bem, pessoas ali humildes, simples, simples, mas hospitalheiras. Ali, nos prestigiando. E ali eu quero parabenizar o deputado Josemar do Maranhãozinho, mais uma vez, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela sua dedicação. E por ser o político que é, que é, rodando todo o Estado do Maranhão, conversando com a população. E eu, na região do Médio Maranhão, também, em todo o Estado do Maranhão. Eu fico muito feliz de hoje estar aqui, representando a região do Médio Maranhão, representando aquele povo ordeiro, hospitalheiro, que realmente, lá naquele encontro do UPR, nos prestigiou. E eu sou muito grato. Então, muito obrigado a todas as caravanas que fizeram presente. Muito obrigado às pessoas que deixaram seus municípios, municípios esses até de 500 quilômetros de distância, mas estiveram presente lá nos prestigiando. Observando o trabalho, sabendo do trabalho do UPR, do deputado Josemar, do deputado Vinícius Louro, que, rodando todo o Estado do Maranhão, sempre presente junto das comunidades, da população. Então, são essas minhas palavras, senhor presidente, e muito obrigado.